Oi façada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom e eu sou izado e ficar também Porque hoje eu trouxe uma receita, fubá De um bolo de maisena Porque todo mundo tem uma maisena criando bicho no armário, né? Aqui de casa eu fui abrir esses dias os caruchos dando tchau pra mim Eu achei um desaforo, fubá Diz que fica uma maravilha com as suas lobriga vão ficar assim, ó Vai ser da vizinha vir pedir copo de açúcar na sua casa Pra ver se você dá um pedaço, fubá, não dê Não, mentira, dê sim, não presta ser assim Agora se vier a vizinhança inteira, daí vai fazer o quê, né? Tem que esconder dentro da casa Chegando a fazer a receita, então Se inscreva no canal Fico tão feliz de saber que vocês estão se inscrevendo E cada vez mais vocês estão se inscrevendo E logo, logo nós vamos ter um canal enorme de grana Então se inscreva, fubá, não seja coração peludo Quero vocês tudo que a situação regularizada é registrada em cartório aqui, querida Vocês são o meu e o boi no landing Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Mandar esse vídeo pra mais gente, pra trazer mais gente pro canal Aperta o sininho também, fubá Pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos fazer esse bolo agora, fubá do céu Bom, primeiro de tudo Você vai pegar o seu liquidificador Ai, fubá, eu não tenho liquidificador Peça pra vizinha, boba Vizinha não presta só pra gente falar mar, não Chantageia ela com um pedaço de bolo Fala que você vai levar lá depois Bem, se sobrar, você leva Primeiro nós vamos precisar de 4 ovos de galinha, fubá Se for uma família muito bordo e fome, você já pode tá fazendo com ovo de... Como que fala aquele bicho enorme? Não é dinossauro? Avestruz Isso fica me distraindo, fubá Deixa eu colocar aqui A mãe que falou Veja ovo por ovo, porque esses ovos tá velho Vai estourar um ovo podre na sua mão Falei, mãe do céu, não posso perder essa receita E não é porque é maisena da véia que o ovo vai tá... Gente, pergunte se sai É, cadê essa de quem tá olhando aí? Não me favoreceu agora Deve ser essa turma que não se inscreve, né? Não se inscreve, dá dislike Não sei nem por que vem aqui O pessoal dessa se aparecer na porta da minha casa Eu sou capaz de pegar a garruxa e ensinar a pessoa a sambar Ela sai formada em grow beleza da porta da minha casa Tô no quarto ovo já, né, fubá? Quatro ovos Isso aqui é um ovo de galinha morena São galinhas que fazem top léss agora no sol Que é pra elas poderem seduzir o galo índio que acabou de chegar no terreiro São galinhas oferecidas Agora, fubá, nós vamos colocar 250 gramas de açúcar Essas muieques da receita na internet Elas pensam que todo mundo tem balança na casa Que a gente tem algum vínculo com a filizola Lembra, fubá, do céu? Aquelas balanças da filizola vermelha que tinha nas vendas? Eu não lembro, mas se você lembrar, vocês estão no grupo de risco Então eu bati o zóio lá na internet Quer dizer, aqui na internet, né, eu tô na internet Eu nunca enfixo na minha cabeça Que é um copo de açúcar, 250 gramas Nossa, tá aqui só pedras aí no céu Se fosse diamante, eu tava rico Nem formiga tá juntando Que formiga não é obrigado a quebrar o dente nessa açúcar dura e véia aqui, né Gente, não vai dar É um copo e mais dois terços Gente, minha açúcar não vai dar Colocar aqui Ai, fartou um pouco de açúcar, fubá Ai, qualquer coisa fala que é um bolo diet, né Ai, eu não gosto quando farto as coisas Não gosto porque o certo não é mudar a receita Os seis, por exemplo Vocês são muito mudadeiras de receita demais Isso que não dá certas coisas pra vocês Mas eu não mudo jamais, fubá Então eu vou colocar o liquidificador aqui Colocar o bonezinho dele também E nós vamos bater, fubá, essas duas coisas por um minuto Vamos lá Pronto Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar Quantos que é, gente? 250 ml de leite Espera aí Nossa, eu tô perdido aqui A produção não arruma as coisas A produção da Ana Maria Braga Deixa tudo separado certinho Eu fico aqui me remexendo Ah Olha, ah, dia do céu Hoje a gente Manda pro olho da rua Fubá é ruim Cadê? Quantos que eu falei mesmo, gente? Tava resolvendo um negocinho aqui 250 ml de leite, né Teor que dá vontade de subir Mas não sumo da vida de vocês nunca, jamais Nossa, foi quase tudo meu leite, senhor O nome de cebola devia ser bezerro Porque bebeu tudo meu leite Ó 250 ml 3 cunhas de manteiga Quer dizer Margarina Como é que é pobre, né, querido? E suala manteiga Só pra enfeitar a receita Uma Duas Foi, minha manteiga 3 Quer dizer, amanhã eu vou comer pão seco, né Apesar que pão seco não, querida Bolo seco, então E bolo de maisena Nós vamos bater de novo, fubá Ai, que bateção, Jesus Mais um minuto Pronto, bateu, gente Não sei se na casa dos seis é assim Aqui em casa a gente liga o liquidificador Cai a luz Viu, vai fraco Eu não sei o que acontece Agora Nós vamos colocar 250 gramas de fubá Esse fubá vem 500 gramas Tá escrito aqui A marca é fubá mimoso Deve ser Alguma vaca falida Que não tá mais ganhando dinheiro com leite Tá fazendo o bico do milharal Daí sai um fubá mimoso Deixa eu abrir aqui Coloca a metade Deixa eu já apartar aqui na unha Só dar uma enforcada Aqui, ó Enforquei no meio É o que caiu 250 Se tiver algum carucho no meio Você pode tá falando pra visita Que é um bolo formigueiro No caso é um bolo caruchero, né Acontece E agora mais 250 gramas de maisena Fui olhar na internet também Que, né Que não tem balança aqui em casa É dois copos e meio Pra dar 250 ml Então é dois copos desses E bendo, viu Sabe desses que seu marido Pega no bar Depois da sua casa Fala que nunca viu na vida É desse mesmo Então pegar a maisena Aqui, quer dizer Maisena é a modo de dizer, né A gente fala maisena Mas só Deus sabe Que marca que é Então quanto que eu falei pra vocês Que era? Dois copos e meio? Se virar essa conversação Não sai bolo hoje Um copo Que maisena na vida do pobre É uma coisa importantíssima Ele faz bolo Ele faz biscoito Ele passa no rego da criança Que é pra tirar a assadura Passa na coxa Na virilha Pra não ficar esfregando a caota Passa no cabelo Pra hidratar Pobre maisena É encralacrado Assim, ó Dois copos Falta mais meio, né Sorte que eu peguei Mais uma maiseninha Lá na casa da mãe Quando eu era criança Eu gostava de misturar maisena Com água Até fazer um tipo Do angu no fogo Gente, ficou delícia Até minhas vermes agradeciam Agora, fubá Nós vamos bater tudo No liquidificador de novo O bolo parece uma maravilha Mas a conta de luz No outro dia Chega um papel Vim pesado Tanto que vai ficar Na batida mais fraca Que tiver Até misturar tudo Amanhã disse Dá uma ajudada Com a cuia aqui Na receita dos outros Na internet Parece que vai tudo lisinho Tudo funciona A gente vai fazendo A casa da gente Né Só aqui Deixa eu bater meu pouco aqui Agora nós vamos misturar Um pouco de fermento Porque tem que crescer Esse bolo aqui Que nem notícia Cresce em boca de fofoqueiro Colocar uma tampinha Ó E vamos pegar a cuia E mexer Delicadamente Agora é só assim Misturar Gente, vai estar uma água Nunca vi uma massa desse jeito Bom, agora tem que esquentar o forno Né? Colocando a lenha Pra queimar ali Que a mulher disse Que o forno tem que ficar Fubá A 240 graus Aquecido Na casa da gente Não tem esse negócio de grau Fogão de pobre Ou ele tá no talo Ou tá no meio Ou tá no fraco O meu eu vou colocar no talo Né? Porque é um fogão tão velho Que eu ganhei Uma conhecida minha Que ela ganhou da mãe dela É um fogão da época Que a Ana Maria Braga Fazia o comercial Da menininha da Cleibon Lembra que ela pulava a corda? Então A corda era feita de cipó Naquela época A Ana Maria Braga Pegou um aibinge na pele Ela nunca mais fez esse comercial Deixa eu colocar aqui Gente, se a Ana Maria Braga Viu falando essas coisas Será que ela vai processar? Eu morro de medo Da turma processar Eu, fubá Se eu for pra cadeia Cês arrancam Cês não me deixem lá Eu quero pegar a caneca E passar na grade Assim, ó Nem que o carcereiro Dê três tapas na minha cara Pra ficar quieto E agora vamos colocar Nossa massa, fubá Mas olha que mijo Olha lá Uma massa líquida Nunca vi uma massa assim Nossa, deu bastante Será que vai caber Na minha assadeira? Olha, uma água Um mijo de égua O bom de bolo de maisena É que ele deve segurar A barriga sorta, né? Cê tá vendo Aquelas épocas Assim de piriri Come três fatias De bolo de maisena Que ele já tranca tudo Pô, deixa eu parar De falar besteira aqui Que esse aqui É um canal de família É sim É logo de família, fubá Vou colocar no forno ali Ele tem que ficar Por 35 minutos, fubá Então já bordo pra ver Que jeito que ficou o bolo Espera aí Gente, olha o bolão Que nós fizemos Cheiroso, cheiroso Aqui tá das padarias Chorar sangue Fubá do céu Olha que bolo maravilhoso Cresceu que nem dívida Fubá Olha que bonito Deixa eu tentar Desinformar aqui Fubá Pra nós ver Ai, que medo De desenformar o bolo E desandar tudo Mas ai, um bolo desse Vai ter que desenformar Preciso mostrar pra vocês Tintim por tintim Vou colocar nesse prato aqui Assim, né? Ai, fubá Torce Torce Ai, virei Torce pra desenformar agora Meu Deus Torce, fubá do céu Não seja de coração peludo Vamos ver Fubá Ai, meu Deus Olha esse bolo G... Ai, quase caiu Que cheiro maravilhoso O cheiro pra vocês verem Ai, dá até dó de cortar Fubá Eu vou cortar Porque eu tô fazendo O vídeo com vocês Macinho Hum... Ninguém diz Olha lá Sai uma fatia Oi, fubá do céu Tô por aquelas boleiras Da internet Vou experimentar um pedaço Do iB aqui Espera aí Vamos ver Hum... Que gostoso, fubá Hum... Com golinho de café, querida Vai que vai Ai... Hum... Só que tá com gosto De bolo de fubá Hum... A mulher diz que era Bolo de maisena Ele tá com sabor De bolo de fubá Só que não é daqueles Bolo que desmancha Igual do fubá Ele tá mais... Firminho Mas tá muito gostoso Gente do céu Isso aqui é uma delícia Deliciosa Isso aqui você recebeu Uma visita na sua casa Sem oferecer Esbate cartão Hum... No outro dia No mesmo horário No mesmo canal Estou batendo Na porra chagada Hum... Gente, faça pro 6D Faz na casa do 6 Deixa eu pegar um pedaço Aqui Hum... Não dá pra comer falando Hum... Faça na casa do 6 Poste foto no Instagram E depois me marque lá Fubá Que eu quero olhar o bolo do 6 E ficou bonito Que nem meu Olha esse bolo Eu tenho que mostrar de novo Não é todo dia que a gente consegue fazer um bolo desse Gente do céu Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhadinha Traga mais gente pro canal Que isso é muito importante Olha esse mês Vocês arrasaram no compartilhamento Viu? Faça pular pra cima Fubá Aqui do lado tem dois vídeos Não esqueça de insistir Assistam os dois Muito obrigado por assistir Eu até aqui E sorria sempre Fubá do céu Nem de seus bolos mousse O importante Eu como nem que não tiver mousse Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau